Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Vitória, mais conhecida como Teacher Anna, e hoje vim falar um pouquinho sobre a minha trajetória no ID. Eu entrei no ID quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, e praticamente tudo o que eu sei sobre o inglês eu aprendi lá. Eu tive professores maravilhosos, a escola é maravilhosa, os funcionários, a direção, e eu tive a sorte de poder ter estudado lá, né, de ter feito essa escolha de me formar em inglês lá no ID. E graças ao ID eu tenho um inglês que me proporcionou muitas coisas boas, que me deu muitas oportunidades, e que me deu a chance, né, de ser teacher também, que é uma profissão que eu amo e que eu sou muito grata por fazer parte. Então eu deixo como indicação pra todo mundo o ID, porque ele mora no meu coração, e é isso, gente. Um beijo!